Enigma do Oriente A única opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamentos com essa pessoa, tá bom? Já moraram junto ou foram casados. A opção número 3 e a opção número 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. É alguém que você quer ficar, alguém que você possa ter ficado ou é um futuro amor, tá pessoal? Adapte aí a sua situação e vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, você assista o outro montinho ou participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é dada todos os dias, tá? Por gravação de áudio ou gravação de vídeos. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos para a opção número 1, a mãe Emanjá. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí, tá bom? Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que a opção número 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento. Vamos ver. Salve mãe Emanjá. Mentaliza a pessoa, por favor, tá bom? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, como está o coraçãozinho dessa pessoa hoje em relação a você. Bom, essa pessoa aqui, pessoal, ela entende, tá? Que logo ela vai conseguir conquistar o objetivo dela. Que o objetivo dela é ter uma reconciliação com você. Ela entende que virá, sim, um período favorável, aonde vocês vão ter uma reconciliação, um compromisso novamente, com estabilidade, com segurança. Se essa pessoa que você pensou aqui, você sabe que ela tem alguém na vida dela, é por pouco tempo, porque essa pessoa está solteira, está ficando solteira ou vai ficar solteira logo, logo. Porque as coisas lá não estão boas, e vejo, sim, essa pessoa regressando para os seus caminhos, tá bom? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, ela tem um objetivo fixo na mente dela, que é ter uma reconciliação com você, tá? Por mais que possa ter passado algum tempo já, essa pessoa hoje está com a visão mais clara do que ela quer. Ela está com mais certeza que ela quer regressar para os seus caminhos. Existe uma energia de amor, existe aqui uma energia de vontade, de querer estar com você, e vejo que ela fará isso, tá? Por quê? Porque ela quer trazer uma estabilidade maior para a relação de vocês. Tem gente aqui que não estava nem se falando, ou do nada essa pessoa mudou, e aí vocês se separaram. Só que aqui, gente, a mãe e a mãe já vêm dizer para você que essa pessoa vai regressar para a sua vida de uma maneira diferente, tá? Porque ela já vibra isso no coração dela. Ou seja, no coração dela, você ainda está dominando esse coraçãozinho, e aqui tudo indica que essa pessoa vai dar um passo, sim, na sua direção para poder realmente ter essa reconciliação. e o mais legal é que para muitos de vocês isso não demora, tá? Isso vai acontecer até com uma certa rapidez. Seja lá onde essa pessoa estiver, que vocês estão separados, essa pessoa não se encontra bem, ela necessita de uma mudança na vida dela, e você, sim, é a pessoa que pode proporcionar essa mudança na vida dela. Aqui vem um sucesso para vocês, vem uma estabilidade, vem uma transformação na situação de vocês aí, aonde o amor vai prevalecer, e vocês vão se acertar, sim. Porque é a sua vontade, é a vontade dessa pessoa também ter esse acerto, por mais que ao longo do tempo ela não vinha admitindo isso, mas agora vocês vão se acertar, sim. porque ela está vendo que é o melhor caminho. Eu posso garantir para você que o melhor para vocês ainda está por vir, tá, gente? Essa pessoa está com total convicção que vocês vão ter, sim, um encontro. E nesse encontro vai rolar também vai rolar amor, vai rolar uma paixão, vai rolar um momento aí de vocês aí aonde realmente vai reacender a chama, tá, gente? Aqui é certeiro que para a maioria das energias vocês vão se ver, tá? E essa pessoa vai tentar buscar uma harmonia. e essa harmonia que vai fazer vocês se reaproximarem. Por quê? Essa pessoa vai demonstrar por você tesão, vontade de estar juntos ainda. E aqui é o que você quer também. Para você que está vendo esse vídeo, aqui parece bastante que você também quer essa resolução. Por mais que você fale da boca para fora que você não quer essa pessoa, aqui está sendo dito outra coisa. aqui diz que você quer ainda um relacionamento sério com essa pessoa e você vai ter. Essa pessoa vai demonstrar por você carinho, amor e atenção e demonstrar que realmente quer ficar com você ainda. Isso vai mexer demais com você. Essa pessoa pode estar vivendo a história que for com qualquer outra pessoa. Só que ela não permanece lá. Haverá um afastamento e essa pessoa regressa para os seus caminhos. A carta 6 de copas fala que vem felicidade na sua vida ao lado dessa pessoa. No coração dela, essa pessoa tem apego a você. Ela recorda muito dos momentos que vocês tiveram. Com isso, a saudade aumenta e com isso você fica martelando na mente dessa pessoa. Por isso que ela não consegue permanecer longe de você. Já até ficou bastante tempo até agora. Só que agora as coisas vão mudar. À medida que o tempo passa, a saudade aumenta. Por isso que essa pessoa ela vai sair dessa paradeza aí e ela vai realmente dar um passo maior na sua direção. Cavaleiro de Copas fala que essa pessoa que vai te procurar sim para ofertar realmente o amor. Demonstrar sentimentos. Ela vai se comunicar com você demonstrando para você que ainda quer envolvimento com você. Isso vai te surpreender de uma certa forma porque muitos de vocês já estavam dando como perdida essa situação. Só que a mãe Emanjá vem te dizer que essa situação não está perdida. Debaixo dessa ponte ainda vai rolar muitas águas ainda. E essa pessoa sim. Mais uma vez fala que essa pessoa regressa para a sua vida trazendo aí uma estabilidade uma segurança afetiva aonde vocês vão sim ainda viver uma relação sólida tá pessoal? E essa pessoa volta demonstrando sentimentos verdadeiros. Não volta por voltar não tá? Essa pessoa volta porque realmente ela sabe que é melhor para ela. E ela vai sim ofertar o amor dela que ela ainda sente no coração referente a você. Então aqui você pode ter certeza que você e essa pessoa viverão ainda uma relação sólida. Existe uma história por trás de vocês aí e essa pessoa volta para poder vivenciar essa história. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a mãe Emanjá abençoe você abençoe a sua vida abra os seus caminhos que traga prosperidade amor felicidade de realizações. Eu acredito plenamente na força da mãe Emanjá espero que você também acredite e compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias se você achou que não combinou com a sua realidade assista o Montinho 2 do Pai Ochoce que também serve para você ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas são cinco respostas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp as respostas são dadas nos mesmos dias tá bom pessoal? Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão a todos vocês por mais um dia opção 2 do poderoso maravilhoso Pai Ochoce para quem já teve relacionamento com essa pessoa para quem já morou junto já foi casado ou casada vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje mentaliza por favor essa pessoa traz a energia dessa pessoa para cá pessoal canal Enigma do Oriente o canal da coruja viva Pai Ochoce que Pai Ochoce que se abençoe a todos todos que estão vendo esse vídeo vamos ver pessoal como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você lembrando que é para quem já morou junto já teve relacionamento sério quem está gostando do canal pessoal você que escolheu a opção 2 do Pai Ochoce como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você a carta da justiça o que significa significa que no coração dessa pessoa está tendo um equilíbrio agora por quê? porque vocês são assim em relacionamento kármico aqui essa pessoa hoje está com mais responsabilidade e com essa responsabilidade essa pessoa entende que ela tem que tomar uma decisão com bastante ética para realmente resolver a vida dela e buscar um equilíbrio e quando ela pensa em tomar uma decisão com ética com honestidade ela pensa em uma possível reconciliação com você por quê? simplesmente porque essa pessoa ainda te ama essa pessoa quer ter um recomeço com você ela necessita de cura ela deseja curar o passado para poder ter esse elo com você novamente e com isso ter uma reconciliação essa pessoa entende que o amor que ela sente é forte demais ainda para vocês terem envolvimento grande por isso ela acredita sim que se ela voltar a ter amizade com você vocês podem sim passar para uma nova etapa onde o amor pode prevalecer e vocês podem sim reconstruir a vida de vocês oito de paus é falado que essa pessoa tem muito amor por você ainda te deseja bastante e mesmo estando longe de você essa pessoa não te esqueceu e ela pretende agir com rapidez se movimentar para poder resolver a questão de vocês é como se essa pessoa agora ela soubesse realmente tudo aquilo que ela quer ela está disposta a lutar por você porque existe realmente aqui a energia do amor existe a vontade de estar juntos essa pessoa quer ter você nos braços essa pessoa tem desejo tem amor tem vontade de estar com você ela estava paradinha lá pensou com calma e com clareza e vai tomar essa decisão de lutar por você hoje essa pessoa vibra aqui uma reconstrução na vida dela e quando ela vibra isso sinceramente o pensamento a vontade e o coração dela pensa logo em você veja que essa pessoa aqui tem muito amor por você ainda tem um arrependimento por alguma situação aí pode ser arrependimento pela separação que vocês tiveram porque essa pessoa e você quando se separaram essa pessoa se separou gostando de você se separou com amor em nenhum momento foi falta de amor essa situação essa pessoa tem um amor profundo por você só que também é uma pessoa orgulhosa uma pessoa que tinha mania de querer fazer tudo do jeito dela e isso trouxe realmente entraves na vida de vocês mas eu vejo essa pessoa buscando essa mudança e com total capacidade de resolver qualquer tipo de problema que possa estar em volta de vocês essa pessoa pelo amor que ela tem por você ela vai sim reconstruir a história de vocês de uma forma melhor aonde ela vai naquele x da questão que fez vocês se separarem ela vai realmente corrigir a questão que atrapalhou vocês para que vocês possam sim dar a volta por cima na carta da roda da fortuna nos fala que as coisas giram a situação muda gente essa pessoa sim pode ter errado com você mas hoje ela reconhece isso e ela quer mudar essa situação por quê? por amor porque ela acredita que resolvendo essa questão vocês tem tudo ainda para poder reconstruir a história de vocês porque existe amor existe tesão existe vontade existe desejo existe a sintonia que é o melhor ainda e além de tudo existe também o lado kármico vocês não conseguem se desligar um do outro é mais forte do que vocês pessoas de fora nunca vão entender a relação de vocês porque vai muito além muito além de um simples ficar de uma simples vontade a conexão é muito forte a vontade está junta muito forte e o sentimento de falta também é muito forte rei de ouro gente rei de ouro os fala o que haverá uma estabilidade em relação de vocês essa pessoa tem amor por você ela vai lutar por você vai trazer uma harmonia familiar para vocês viverem bem um com o outro ou seja essa pessoa não quer mais sofrer e ela quer sim você na vida dela para que vocês possam sim viver uma relação amorosa de verdade existe amor existe vontade existe desejo existe toda uma situação envolvendo aqui vocês para que vocês possam sim ter uma vida dois juntos tá gente existe aqui energia de amor no coração dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo você tem um lugar cativo você tem um lugar que certeiro essa pessoa quer você na vida dela e não vejo que vocês vão ficar separados por muito tempo tá bom desde já agradeço a Pai Oxóssi coloque o seu nome nos comentários coloque o nome dessa pessoinha e coloque tudo aquilo que você deseja que chegue até você porque eu acredito que você tem capacidade de ser feliz e acredito que você merece também ser feliz merece ter amor tá bom canal enigma do oriente essa foi a opção número dois se por aventura você achar que não combinou com você participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo as respostas são dadas no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeos tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais vários vídeos aí com relatos de cliente né somos do canal Enigma do Oriente em especialidade na área amorosa né pessoal bom compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho e gratidão deixa eu beber a minha água é só um minutinho vamos lá eita coisa boa pessoal a opção número três é do poderoso maravilhoso Pai Ogum quem ama Pai Ogum quem gosta de Ogum quem tem respeito coloque nos comentários coloque o seu nome nome da pessoa que você gosta coloque os seus pedidos a opção três do Pai Ogum são pra pessoas que nunca foram casadas são pra pessoas que nunca tiveram moradia com essa pessoa alguém que você está ficando alguém que você gosta impossível novo amor tá bom vamos ver como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo em relação a você será que essa pessoa já está envolvida por você envolvida nossa senhora como está o coração dessa pessoa hoje traz a energia dessa pessoa pra cá pessoal meus amigos minhas amigas corujetes de plantão aí como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você do número 3 bom essa pessoa que você está conhecendo o que você conhece no coração dela está cheia de esperança de viver um novo amor e esse novo amor parece que essa pessoa acredita que pode ser você sim sabe por quê essa pessoa aqui ela realmente é encantada ou encantado com você ponto essa pessoa vê em você a possibilidade total de ter um novo amor de ter uma relação essa pessoa quando está com você ela fica totalmente preenchida essa pessoa fica realmente feliz de estar com você e aqui eu posso garantir que vocês vão viver um envolvimento emocional muito forte essa amizade vai sem dúvida nenhuma para uma nova etapa por quê? porque essa pessoa passou por muitas decepções essa pessoa estava tentando não se envolver com ninguém aí chegou você essa pessoa se encantou essa pessoa está tão ligada a você que ela pensa demais em você ela chega a sugar as suas energias de tanto que ela pensa sempre que tem um tempinho que ela dá uma paradinha vem você nos pensamentos dela e vejo um destrave nessa situação de vocês eu vejo que as coisas vão realmente fluir eu vejo essa pessoa hoje muito racional querendo sentido novo na vida dela e o sentido novo representa você entendeu essa pessoa hoje eu vejo ela saindo de decepções e a mente dela melhorando a mente dela se abrindo para o amor através de você essa pessoa já tem apego a você já tem sentimentos essa pessoa já tem um encanto por você grande por isso que eu falo que aqui vai virar relacionamento vem uma etapa favorável para que vocês possam sim concretizar a união de vocês o melhor para essa relação ele está por vir essa relação não vai ficar só na amizade tem muito tesão tem muito desejo para quem não teve um encontro íntimo está vindo um encontro íntimo aí para vocês junto com essa pessoa e para quem já teve vai haver repetição aqui há muito desejo vem uma harmonia onde você vai ter sucesso e uma plenitude total com essa pessoa vocês vão ficar juntos sim muita paixão no ar muito amor início de relacionamento com desejo sexual lá no alto com total energia de envolvimento essa pessoa gosta de você também não é só o ato sexual ela entende que vale a pena lutar por você e para quem sabe que essa pessoa pode ter alguém ela está se libertando de alguém ou ela está se libertando de uma outra situação qualquer independente que seja uma pessoa ou não aonde ela vai se jogar na sua vida para poder viver o agora com você sem criar expectativa com nada ela vai se entregar para vocês poderem sim ter um relacionamento produtivo aonde o amor vai realmente prevalecer essa pessoa aqui ela realmente sabe que você pode e acredita que será o novo amor da vida dela desde já agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor pai algum fala que logo logo você vai estar muito feliz sensacional essa tirada aqui porque o amor aqui é total essa amizade aqui é uma amizade que ela está começando em alto estilo está começando com honestidade com desejo com carinho e quando inicia alguma coisa assim com total respeito a tendência é que essas coisas realmente flua de uma forma bem benéfica entendeu deixe o seu nome para a corrente de oração nome dessa pessoa coloque os seus pedidos para que o pai algum concretize todos para você somos do canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo tá pessoal a resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudios ou gravação de vídeos pelo WhatsApp fazemos fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa visita o nosso site lá dicas de simpatia dicas de banho igossilva.com.br que o pai algum abençoe a todos hoje e amanhã e sempre bom vamos para a opção número 4 da mãe Oxum lembrando que quem viu a opção 3 também pode ver a opção 4 sem problema nenhum que a mãe Oxum é a deusa do amor a deusa do ouro a deusa do rio abençoe a sua vida abençoe a minha e a de todos que estão aí não sofra por amor gente acredite acredite na sua capacidade vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério é alguém que você está gostando alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece ou um crush uma pessoa que você deu uma ficadinha e quer saber o que passa no coração desse ser humano a mãe Oxum vai trazer para você agora orar vamos ver estamos juntinhos aqui esse é o nosso momento mãe Oxum como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você eita que coisa gostosa bom falar o que de um jogo sensacional desse sinceramente é fácil falar disso aqui a mãe Oxum eu vou falar para você que essa pessoa aqui na carta do diabo pessoal do diabo fala o seguinte essa pessoa vai te procurar porque tem apego a você no coração dela você já tem um lugar cativo você já está ocupando um lugarzinho no coração dessa pessoa essa pessoa tem muito desejo por você tem muita atração física tem muita vontade de estar com você e os pensamentos dessa pessoa pertencem a você você realmente domina os pensamentos desse ser humano aí tá e veja que essa pessoa já tem ciúme de você ela já tem ciúme total a paixão está no ar página de ouros essa pessoa vai ofertar para você uma estabilidade ela vai querer sim um relacionamento com você ela acredita que tem encontrado o amor da vida dela e ela está aguardando uma oportunidade para colocar os planos dela em prática em relação a você no coração dela ela vai dar um destrave aí aonde ou ela vai te pedir em namoro ou vai esperar que você peça ela em namoro porque aqui tem tudo para vocês iniciarem um relacionamento essa amizade vai virar um relacionamento assim no estalar de dedos tá a harmonia de vocês é muito grande a compreensão das coisas é muito grande a completude entre vocês é total toda energia de um relacionamento aqui poderoso para acontecer aqui quatro de copas fala o que nova oportunidade na sua vida ao lado desse ser humano uma grande mudança que vai acontecer e fala que essa pessoa vai se aventurar no coração dela sinceramente ela já acredita que vocês são até um futuro casal já porque o equilíbrio aqui é total vocês parecem que se conhecem de outras vidas a sintonia é muito forte a vontade de querer estar junto é muito, muito forte a honestidade que vibra entre vocês é forte também vocês conversam sobre tudo e aqui haverá o início de um relacionamento a carta do mago fala de inícios fala de vontade de consciência quer dizer é o início onde ambos querem a mesma coisa você e essa pessoa estão na mesma sintonia para ter um relacionamento cavaleiro de ouros fala que essa pessoa vai sim trazer uma estabilidade para você vai ofertar a estabilidade vai colocar os planos dela em prática mais uma vez tem muita paixão tem muito desejo e essa pessoa vai trabalhar vai se dedicar para que a relação de vocês pode possa sim se concretizar de uma maneira única essa pessoa aqui a mãe onchu fala que está encantada com você ou encantado aqui gente eu só posso realmente te dar os parabéns e falar que essa pessoa vai se dedicar a você ou seja você encontrou o seu parceiro de vidas canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo deixe o seu like ative o sininho gratidão